A Europa vive uma segunda onda de restrições após alta no número de infectados pelo coronavírus. Até o momento, em alguns países, 850 mil pessoas tiveram a liberdade de movimentação limitada em uma espécie de lockdown parcial. Espanha, França, Reino Unido e Alemanha voltaram a discutir e aplicar medidas sanitárias para evitar contaminações. A Espanha é o país europeu com mais casos de covid-19 e tem um epicentro da pandemia em Madrid.